Olá, vereador, estou enviando a você a minha realidade, está aí embaixo, a transparência. A minha esposa, todo mês, há mais de 10 anos, toda compra que ela faz, ela registra no Nota Fiscal Paulista. Aqui, nós não temos medo de ser felizes, e eu estou mostrando para o nobre vereador, que pode até me odiar, a verdade. Nesse momento, coronavírus, vocês, através do assessor, Ronaldo Godegues, está tirando o meu salário de aposentado da Fundação CESP. Então, estou demonstrando aí embaixo e pedindo socorro. Você pode me odiar, tudo bem. Você pode querer o meu mal, tudo bem. Você pode fazer contra a minha pessoa o que você quiser, como já fizeram. Já mandaram flor na minha porta, já mandaram gente me ameaçar, já me ameaçaram por telefone. Não tem problema, eu estou preparado para isso. Mas eu não estava preparado para que o assessor de Toninho Vespoli, Ronaldo Godegues, de 29 processos que eu tenho, incluindo Juliana Cardoso, Gilson Barreto, Netinho de Paula, ex-vereador, Paulo Sérgio Aboni, agora deputado. Todos vocês têm processo contra mim. Sabe quantos processos eu tenho contra qualquer vereador? Nenhum. Por quê? Porque eu não processo ninguém. Eu denuncio problemas, saio às ruas e promovo soluções. Senhores vereadores, todos vocês, incluindo todos os seus assessores, cada um dos 18, os 900 assessores sabem disso. Aí eu pergunto e questiono, o nobre vereador, para que tirar do cidadão o seu sustento? Está aí. Todo mês a minha esposa faz compras e ela registra tudo. Eu não preciso mentir. Vocês, melhor que ninguém, sabem o que agora vocês têm. Aí, inclusive, o auxílio saúde. A minha esposa, nobre vereador, eu pago para ela só de auxílio saúde, em média 1.600 por mês. É 1.144, mais o uso fruto com participação. Eu tive que abrir mão do meu auxílio saúde e manter o da minha esposa. Porque só os dois daria por mês 3 pau e 200. Então, eu me utilizo do SUS e a minha esposa do convênio da Fundação SESP. E Ronaldo Godeguesi, um assessor do vereador Toninho Véspolis, me faz uma maldade dessa. Eu uso a lei, a caixinha de som lá fora, no qual eu faço as minhas palavras. Eu faço lá fora porque vocês tiraram a grade da TV Câmara, da Tribuna Livre, da Tribuna Cidadã. Uma lei que toda semana prevê o cidadão falar por pelo menos 15 minutos. Por isso que eu estou aí toda semana. Vocês sabem disso. Agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Está aí embaixo. Toda a transparência da minha vida. Eu só não faço um vídeo pelado para não constranger mais ainda as coisas. Porque, na realidade, nesse momento, uma coisa é você querer me matar. Uma coisa é você querer meu mal. A outra coisa é você prejudicar a família. A minha esposa aponta o dedo para mim agora. E tudo que ela fala para mim, eu sou obrigado a abaixar a cabeça. Eu não te falei? Essas raças não prestam para nada. Essas canalhas só sabem ferrar a gente. Por isso que todo mundo tem medo de mexer com o político. Esses caras com uma canetada fazem tudo para ferrar nós. Nesse momento, nobre vereador, enquanto o governo está ajudando as pessoas, os informais, os moradores de rua, as mães solteiras, as pessoas que estão perdendo aí o seu rendimento, a sua remuneração, a sua sustentabilidade, o governo está ajudando com 600 reais, no mínimo, sem contar as prefeituras. E vocês tiram de mim o meu sustento, então está aí embaixo. E eu não tenho vergonha de falar, mesmo que você me odeie. O que você pode fazer para me ajudar? Porque uma certeza você tem. Uma certeza você tem. Eu não processo ninguém. Eu não processo ninguém. Por mais que você me odeie, eu não processo ninguém. Chamo você a consciência. Chamo você a essência. Chamo você a representatividade. Ajuda, desfaça essa situação. A quem me ajudar, eu só posso agradecer. A quem não me ajudar, não posso falar nada. Você já sabe qual é a minha frase final. Eu acho que eu tenho que deixar para para você. Quero que eu não為, eu não sei o mesmo.